Não foi? Ah, foi. Bom, finalmente. Não foi. Abre, puxei. Aí. Bem, gente, tive que entrar pelo Estrinhar, porque pela câmera do YouTube eu não consegui. Alguém aí? Vamos ver se chega alguém. Estranho. Estranho. Tem alguém aí? Já tem uma pessoa aí. Não consegui. Não entendi nada. Absolutamente nada. Não consegui entrar pela câmera do YouTube e entrei pelo Estrinhar. Estrinhar foi o que fez com que eu entrasse. Então, se tiver alguém aí, por favor, dá uma palavrinha aí comigo, que eu agradeço. Alguém aí? Duas pessoas na live. Por favor, alguém fala aí comigo que eu tive um problema aqui, não consegui entrar de jeito nenhum, três pessoas na live. Não consegui entrar de jeito nenhum pela câmera do YouTube. Ficou rodando e não entrava, não conectava. Não me deu aviso nenhum. Eu encerrei três vezes, ela voltou sozinha, mas ficava rodando e não abria. Nunca desista, Bonfim. Entendi, não. Você está fazendo o que aí, então, rapaz? Ora, isso aí, para mim, foi novidade. Eu tentei entrar pela quatro pessoas na live, eu tentei entrar pelo YouTube, pela câmera do YouTube, como eu sempre entro, e não foi. Ficou rodando e não dava conexão. Você estava... O Zé Manuel me falou que estava vendo lá, como se estivesse privado. Você estava aqui público, como é que vai estar privado lá? Tem, não. Tem, não. O que, rapaz? Agora que apareceu aqui no stream. Cinco pessoas na live. Gerson Cardia. Cardia? Gerson Cardia. Tem que acostumar com isso. Wilson. Estava tudo travando aqui. Rapaz, eu tentei entrar pelo YouTube, pela câmera. Oh, lalei! As aventuras de Maria Letícia. Oi, Wilson. Oi, minha linda. Eu tive problema para entrar aqui na live, abri a live pela câmera do YouTube. Ficou rodando e não entrava, não conectava. Aí tive que entrar pelo StreamYard. Nunca desista, Bom Vinho, Sampaio. Estou por aqui, meu amigo. E aí? Olha, deixa eu lhe explicar uma coisa para você e para quem já fiz vídeos falando que é o seguinte. não vai ser esse formato. Esse formato que eu estou fazendo, mostrando, eu vou voltar a falar de vocês, que eu já falei, porque eu estou procurando um formato ideal. Tudo indica que quando eu passar para o meu estúdio, de gravação, aí sim eu vou fazer uma coisa mais bem elaborada, porque eu vou fazer tudo pelo computador. Tá bom? As aventuras de Maria Letícia. Oi, Chayene Silva. Oi, seja bem-vinda, minha linda. Chayene, é a menina do cabelão. Deixa eu ver. Lucas, boa tarde, meu querido. Tive problema hoje para fazer a live, para abrir a live pela câmera do YouTube. Ela ficou rodando e não conectava. Se alguém já pegou algum problema desse tipo, me fale aí, por favor. Gerson Cardia, Chayene Silva, boa noite. Chayene Silva, obrigada. Nunca desista, Bom Fim. Chayene Silva, Lucas, olá. Lucas, boa noite. já, né? Já passou por isso. Nunca desista, Bom Fim. Seja bem-vindo, Gelson Cardia. Nunca desista, Bom Fim. Tô afiado. Nunca desista, Bom Fim. Nunca desista, Bom Fim. Bom Fim. Não entendi. Boa tarde, amigo Wilson Sampaio, Francis Caetano. Boa noite. Boa tarde, Wilson Sampaio. Boa noite a todos da live. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Obrigado, meu querido, para você também, Lux, Gelson Cardia. Boa noite. As Aventuras de Manila e Letícia. Wilson, lê o que escrevi lá em cima. Isso, assim que faz. Eu volto para poder ler. Se não, Gelson, Nunca desista, Bom Fim. Wilson Sampaio, Oi, Wilson. Tá, Oi, Wilson. O senhor colocou a live com restrição de idade? Não. Não. Deixa eu ver aqui. Kátia Marques, séries e filmes. Gelson Cardia. Boa noite. Francis Caetano, estalou o dedinho aí. Gelson Cardia, DJ, Movescidade, Movescidade apareceu, já vai fazer live hoje, Movescidade. Treze pessoas na live. Roberto Turida, boa noite. Eu estava no chat da propaganda. Wilson Sampaio. Estava colhendo minha jaquinha. Essa mistura, mas estava com restrição. mas com restrição ele trava, que não entra, que só entrou pelo IED. Estranho. Estranho, é Billy Dean. Billy Dean, Billy Dean, Billy Dean, mais lá. Estranho, Lucas, DJ Movescidade, boa noite, Ed, as aventuras e Maria Letícia, a outra. Não, a outra, é isso, não botei nada, não me enxerguei nada, só fui lá, botei ela para monetizar e toco. DJ Movescidade, Gerson Cardia, meu amigão, filósofo. Francis Caetano, boa noite, Gerson Cardia. Gerson Cardia, Zé Manuel cantou, o vôo mudou, o portão de embarque, o portão de embarque. Mudou o portão de embarque. Dez pessoas na live. Vamos lá, Zé Ventura e Maria Letícia, mais só apareceu para mim porque meu canal é infantil. Mas aqui ficou rodando, não aparecia. Zé Manuel cantou, Gerson Cardia, o titio e o Sampaio errou acordo da maquiagem tudo rosa. Que tudo rosa, rapaz. Que tudo rosa. A única pessoa que está tentando me esclarecer, me clarear, é a Maria Letícia. Vocês não têm vergonha disso não, rapaz. Ora, isso que você tem que procurar me ajudar aí, saber por que minha live não estava querendo entrar. Ora, está com retorno aí, vocês estão ouvindo o retorno? Zé Manuel cantou, Luques, olá, Chayene Silva, boa noite, Roberto Dida, de tudo um pouco com Cássia, boa tarde, Rossi. Luques, de ter uma universidade na medida do possível, sim, eu não estou, ah, de ter uma universidade ali, nunca desisto, Monfim, Zé Ventura e Maria Letícia, tudo bem, amigos, amigos, ele botou com a rouba. Olha, se eu estar com a moral baixa, para com a minha pessoa, estou logo lhe avisando. Deixa eu ver, de tudo um pouco com Cássia, boa tarde a todos. Bom, gente, eu hoje estou querendo falar de uma ferramenta, uma ferramenta essa que ajuda bastante ao crescimento do nosso cantinho. já o Pierre, do Peter, o Peter, Pierre, não, Peter, do canal Nerd, alguma coisa, e eu já vi também o Produtine falando das ferramentas, essa ferramenta é muito interessante, eu queria passar ela para vocês hoje, tá bom? De tudo um pouco com Cássia, Gerson Cardia, boa noite, esqueci que já era boa noite, aí desculpa, nunca desista, bom fim de tudo um pouco com Cássia, boa noite, as aventuras, Maria Letícia, Luque, Luque, abraço, aquilo é um bonequinho abraçando, né, Lelê? DJ Moversidade, Roberto Dida, Zé Manuel Cantor, Meus Amores, Zé Dezin, mensagem foi retratada, Zé Manuel Cantor, Luque, eu fiquei preocupado com você, irmão, também, porque ele chegou para mim e disse que seu canal tinha sumido, eu mandei o link para ele do seu canal, ele não estava achando o seu canal, esse Zé Manuel aí, Francis, também, canal da Rô, Pierre Play, olá amigo, estou aqui correndo com o almoço ainda, ah meu pai, almoço, isso aí é janta, as aventuras de Maria de Letícia, eu sampaio, minha carta ontem, parabéns, minha linda, eu vi lá no Insta, você com a carta na mão, né, parabéns, parabéns mesmo, de coração, tá, fiquei muito feliz com você, não deixei comentário, porque hoje, eu estou desde seis horas da manhã, desde seis horas da manhã, sei lá, cinco e quinze, que eu estou na rua, eu fui levar meu sogro para o hospital, para ele fazer os exemplos, que ele vai ter que operar de vesícula, e aí, corre, corre, né, chuva aqui, ZDzinho, salve, WS Wilson Sampaio, se eu ficar uma semana sem postar vídeos, o YouTube para de notificar? Sim, não é, ele não para, ele notifica menos, aí se você ficar muito mais tempo, aí sim, mas ele notifica as pessoas, é quando eles param de notificar você, se você para de usar as notificações, porque se você não recebe notificações, se você não entra nessas notificações, automaticamente ele também vai fazer a mesma coisa que você, ele vai parar de indicar você, entendeu? Deixa eu ver se eu ajeito aqui, aqui, pronto, esse ângulo aqui é melhor, né, deixa eu ver aqui, nunca desista, bom fim, não amigos, não é, Zé Manuel Cantor, Lutz, vou passar o meu Instagram para você, Gerson Cardia, e apague esse Instagram daí, que não pode falar da concorrência, ora, Gerson Cardia, canal da Rope, Rplay, você também apanha com o celular, tem muita gente que apanha do celular, não vou mentir, Ivônio, Ernesto de Menezes, boa noite, galera, boa noite, Ivônio, vamos lá, nunca desista, bom fim, Zé Zin, meu amigo, Rivanildo, Rivanildo, você andou apontando em alguma live aí, que seu, seu, sua mensagem está sendo o tempo todo aqui, indo para análise, Luiz Sampaio, eu não estou recebendo notificações, eu estou recebendo as notificações porque eu sempre a uso, ou seja, quando eu recebo, eu abro e vejo o que está acontecendo, quem postou o vídeo, eu abro e vou lá, vejo o vídeo, mesmo que eu não deixe o comentário na hora, porque depois é que eu volto para comentar, mas eu tenho recebido a notificação, inclusive, de gente que eu não, há muito tempo que eu não vou lá, então, se vocês não veem, não procuram abrir essas notificações, ele vai parar de lhe enviar, óbvio, se você não usa, a comunidade também, se vocês não postarem na comunidade, levar seis meses sem postar na comunidade, vocês perdem ela, já falei isso aqui, Júnior RB, de tudo um pouco, com Cássia, boa noite, minha rainha lindona, as aventuras, vamos fazer amizade fiel, isso aí, Lelê, vira spam, vamos fazer amizade, vira spam, está nas diretrizes, aí não sou eu que estou inventando, vamos lá, Ana Selma, olá, boa noite, amigos, Wilson Sampaio, Gerson Cardia, nunca desista bom fim, e outros, Deus abençoe todos, amém, Zé Manoel cantou, Wilson Sampaio, eu perguntei a ele, isso mesmo, ao Rônio, o Rônio, o que rapaz, Zé, boa noite, Gerson Cardia, Júnior RB, boa noite, Jaqueline Peixoto, boa noite, professor Wilson Sampaio, e a todos os espectadores, poxa, espectadores, massa, Zé, 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 Zé Manoel Sampaio, eu estou abrindo todas as notificações que chegam, eu também faço assim, aí não cai, né, pai, aí não tem problema nenhum, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, Zé Manoel apagou, eu não tenho que apagar, eu esqueci de apagar, eu apago, porque vira assim, Zé Manoel, isso aqui, Gerson Cardia, Ana Selma, boa noite, Rivônio, como eu faço agora? Ah, parceiro, comece, comece a abrir, se tiver alguma lá, abra, veja, assista, sabe, tem que fazer, Silvia Nunes, estou colhendo já, acabou, boa, Silvia, isso aí, Júnior RB, Zé Ventura, Manoel Letícia, boa noite, DJ Moversidade, Ana Selma, minha linda, DJ Moversidade, é, canal vem, cadê, canal vem no sítio, boa noite, joinha para você, professor, obrigado, meu querido, deixa eu ver aqui, DJ Moversidade, Rino Vino, Nuno Menezes, meu amicão, Zé Ventura, eu apago, já apaguei, não sei porquê, eu já apaguei, Silvia Nunes, boa noite a todos, veja bem, gente, existe uma ferramenta, muito boa, muito boa, eu tenho visto, o produtinho, agora o Peter, né, do canal, eu me esqueci, é Nerd Alguma Coisa, certo, ele, ele, inclusive, ele tem dois canais, todos os dois canais são um canal grande, e ele hoje, eu vi um vídeo dele, ele falando exatamente dessa ferramenta, que é muito importante para a gente, para a gente achar a palavra-chave, né, e a palavra-chave, eu já venho falando de algumas lives, ser muito importante para a gente, muito importante mesmo, né, Boa noite, professor Wilson Sampaio, depois que você fala com o Tom, você primeiro fala com o Tom Dalai, depois você fala com os espectadores e seus colegas, né, mas, aliás, você mentou errado, você primeiro fala com os espectadores, e você falando com os moderadores, eu quero falar com os espectadores, depois você fala comigo, comigo, e depois com seus colegas, de roupa azul, você está sem roupa azul, porque você não tem roupa azul, quem tem, mó versidade, não é DJ, canal vem do sítio, boa noite, cadê, de tudo um pouco, Zé Manuel Wilson Sampaio, ele perguntou sobre as lives, de links, que o Rivo Nildo participou, o que ele faz agora, ah, entendi, oi, companheiro, as lives que você participou, está participado, os números caem, só, sabe, pare de participar, se você, né, o correto é você parar de participar, eu estou vendo muita gente tendo problema com essas lives de link, tá, nunca desistir, confio isso, ei nerd, ei nerd, ei nerd, não, ei nerd não, ei nerd não, é nerd não sei o que lá, eu vou achar, né, eu vou achar, Gerson Carrodão, Rei da Construção, tá aí, gente, nunca desistir, enfim, de tudo um pouco, Cássia, canal vem do sítio, boa noite, Arrodão, Rei da Construção, foi retida para análise, viu, não, não, Arrodão, tá aí, abraço, Gelson, canal vem para o sítio, também tá indo para análise, mas já botei para aparecer, é, esse professor é muito top, obrigado, meu querido, é, DJ Moversidade, pois, desculpe, pai de nós todos, pai de nós todos é o dicionário, não sou eu, eu não sei tanto assim, gostaria de saber muito mais do que eu sei, para eu passar tudo, mas tudo para vocês, porque é uma coisa que eu gosto, não é, não estou aqui para fazer média, eu sou Papu Purucutu, né, eu gostaria de estar ajudando muito mais gente, mas infelizmente tem aquele lance, né, que eu aprendi com a Didi, com a Didi Leal, minha grande, meu braço direito, porque muitas coisas que eu falo aqui, eu continuo dizendo, muitas coisas que eu falo aqui, nas minhas lives, vem de Didi Leal, ela me ajuda bastante, tá, vem aí uma surpresa em breve, Jonas Ramalho, a mensagem foi tratada, mas depois ele deu boa noite, DJ, como é a cidade, você está sem moderação, porque você está sendo um aluno duplicado, duplicado, deixa eu ver, Zé Manuel cantou, pois, canal da Rupia Replay, minha linda, quanta saudade sua, canal vem no sítio, estou aprendendo com o professor, obrigado, meu querido, Gerson Cardia, Jonas Ramalho, boa noite, de tudo, o Kácer está falando com, canal vem no sítio, gostei, está vendo, quando a coisa é boa, bicho, agora, eu venho falando umas coisas aqui para vocês, que o mais importante, para o patrão, para o patrão divulgar mais a gente, é o nome do vídeo, é a tag, a tag não, é a miniatura, a menina, é a capa, a capa, a thumbnail, eu não gosto de falar os termos, eu gosto de falar o que vocês entendem, pelo menos a capinha do vídeo, certo, o título, a palavra-chave, a palavra-chave é muito importante para a gente, muito, e hoje eu vou passar uma ferramenta, vou indicar uma ferramenta, que é do Google, e vai ajudar a gente a poder, posicionar melhor as nossas buscas, quando eles buscarem os nossos vídeos, buscarem um tema, na pesquisa do YouTube, eles sempre estão indicando a gente, tá bom? Jonas Ramalho, live boa demais, mais ou menos, mais ou menos, ah, live boa, eu vou mostrar. Eita, tá na moda, tá na moda, sabia? Vamos lá, Monza Ilza Santos, é que eu tô pensando? Monza Ilza, é você? Não acredito, não acredito, professor Ilso tá aqui, dando aula para meus alunos, lembrei daquele lugar que a gente trabalhou, vamos ver, Monza Ilza Santos, olá, seja bem-vinda, a minha, a sua, a nossa live, dia de terças, quartas, quintas e sábados, eu tô sempre dando dicas, ensinando a turma como se comportar, como agir aqui, pra se dar bem, na plataforma YouTube, e domingo é música, pra aliviar um pouco o cansaço de todo mundo que veio na minha live, agora nesse momento 14 pessoas na minha live, eu não tenho que ter contagem do joinha, quem entrou aí, não esqueça de largar o meu joinha, tá bom? Ana Selma, Jonas Ramalho, boa noite, amigo, canal Vem do Sítio, boa noite a todos que estão aqui na Escola Nota Mil, poxa, obrigado, meu querido, Jonas Ramalho, live, boa demais, Júnior, Júnior RB, Júnior RB, o maior boomerangue que tem aqui, é esse, opa, vamos lá, canal Vem do Sítio, já foi retratado aqui, beleza, 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 Monsa Ilza Santos, opa, Monsa Ilza se for, quando tô pensando que ela não quer me responder, me responda aí, Monsa, se é você mesmo, Liene, é você, Lio, é, Gelson Cardia, Monsa Ilza, já falei, Júnior BR, tamo junto, vem, canal do sítio, eu assisti as músicas domingo, é, dia de domingo, sempre vai ter uma pessoa cantando aqui comigo, estou providenciando um cantor novo, mas um lançamento, o Wilson Sampaio, se segura, malversidade, que o couro vai comer, viu, Roberto Díder, Júnior RB, boa noite, de tudo um pouco, de tudo um pouco, com Cássia, tá aí pensativa, chegou a virar a cabeça, Roberto Díder, agora ele trouxe certo, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a, esta live top, a melhor do horário, porque depois, no próximo horário, tem a, 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 malversidade, tá bom, Gerson Cardia, malversidade, agora sim, é, mostra, mostra Minas, prazer em tê-lo aqui, meu amigo, depois da minha, tempo de malversidade, oito horas, é, Roberto Díder, Sampaio, o maior divulgador, divulgador da Bahia, eu, eu, e é eu, vamos lá, canal da, canal da, Ropierre, pleitor de olho, por aqui, boa, Monza Ilza não falou comigo, mas é ela, rapaz, é Monza Ilza, agora não lembro se era Sank, Monza Ilza, era minha amigona, trabalhou em dois cursos comigo, né, o vendedor, a de primeira, bom, é, canal, vem do sítio, eu poderia cantar, parabéns, só para contratar, só, só me contratar, ah, você vem, cantar, parabéns para você, DJ, vamos ver se dentro de tudo, vem lá, agora vem, tem umas duas contas, mas, rapaz, mostra a minha, boa noite, pessoal, eu vou bloquear essa conta, Zé Manuel cantou, Gerson Cardia, o titio, o Wilson Sampaio, atrasou hoje, porque errou na cor do pó, que era branco, e ele pintou a face, na cor preta, rapaz, e, eu vou ficar calado, para lá, não lhe dar uma resposta, canal da Aroco, Roupir, Rplay, Gelson, curto digitar com os dedos, assim, que massa, ai, canal, estou saindo e entrando, sai, sai, bumerangue, aí, olha ele aí, Júnior, RB, o maior bumerangue que existe, nas minhas lives, Roberto Dida, canal da Roupir, Rplay, boa noite, de tudo um pouco com Cássia Júnior, Zé Manuel cantou, Gerson Cardia, já vi isso, bem gente, mais uma vez, vou continuar falando, que hoje eu vou falar de uma ferramenta muito importante para a gente, tá, porque ele, a gente pode pesquisar uma palavra, a chave para colocar no vídeo, que a gente faz, no vídeo que a gente posta, né, essa live eu botei voltando, mas eu vou mudar o nome dela, porque eu tenho condições de fazer isso depois, vocês sabem, né, que a gente pode mudar o nome, pode inclusive mudar a capa da nossa live, ou do nosso vídeo, que eu estou usando esse artifício para melhorar as visualizações de vídeos passados, sabiam disso? Canal da Roupir, bumerangue, canal da Roupir, Rplay, boa noite, Roberto Dida, e pessoal, Gerson Cárdia, canal da Roupir, Rplay, tá igual relógio cuco, entro que sai, entro que sai, canal da Roupir, estou com dificuldades em digitar, por que, o que é que houve com o seu dedo? Zé Manuel cantou, Wilson Sampaio, esse titio, agora só quer assistir esses vídeos, a SNR, envia para os amigos, simples alunos, simples, canal vem, não é só isso que está acontecendo, não, eu estou percebendo que muita gente, principalmente mulheres, estão usando o próprio corpo para crescer na plataforma, não é nenhuma novidade, isso é coisa antiga, mas, assuma, assuma, não fique inventando, dizendo que é isso, que é aquilo, não, assuma o que você faz, eu acho, digno de uma pessoa, eu quero mostrar o corpo mesmo, e acabou, agora, se você tem um tipo de público, vinha postando as coisas dessa forma, e mudou, lembre-se que, seu canal é adulto, e muitas crianças vão até você, e de repente você muda para fazer esse tipo de trabalho, você vai ter um baque, um baque muito grande, se os responsáveis, os pais dessas crianças, que vinham na sua live, começar a invocar, e começar a lhe denunciar, você pode perder o canal, é um aviso, né, é, isso aí, Zé Mano, isso aí, eu já li, canal Vem Consílio, seu trabalho maravilhoso, professor, não tem para ninguém, obrigado, meu querido, de tudo um pouco com Cássia, canal da Roupa e Rplay, Flow, Movesidade, falando aí com a cambada toda, Gerson Cardia, canal da Roupa e Rplay, quem mandou usar demais os dedinhos, mas aquilo é um barato, Leninha Mix Oficial, seja bem-vinda, Leninha, minha querida, aqui a gente, a falar nisso, a gente tem uma postaria antiga, mas pode ir lá, porque é só atualizar depois, que é a minha comunidade, vocês vão lá, deixam uma cartinha para eu visitar o trabalho de vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, ou não, para a gente fazer a boa amizade, como é que é feita a boa amizade, isso eu sempre venho falando aqui das minhas lábias, a boa amizade é aquela que você vai na comunidade, visita o cantinho do amigo, vai lá, assiste, assiste o trabalhinho do amigo, comenta sobre o que viu, e não uma boa noite, boa tarde, bom dia, não, você vai comentar sobre o que você viu, larga o joinha, e aí sim, abraça o cantinho do amigo e marca o sininho de notificações, simples assim, se não for assim, é melhor nem ir, eu acho assim, eu penso assim, porque o patrão está tirando tudo, o patrão está tirando todas essas amizades, que você só vai lá, abraça e sai, entendeu? Então vamos lá, Mova Cidade, Roberto, vou ler os livros na biblioteca, vá fundo, cheguei agora, amigo, seja bem-vinda, Leninha, é, Zé Manuel cantou, Mova Cidade, fala irmão, Gerson Cardias, Leninha, Mix Oficial, boa noite, Leninha, por favor, repete o que você falou sobre perder o canal, repete, sobre tantas formas de você perder o canal, que é o seguinte, tem gente que está usando o corpo para exibir e atrair espectadores, certo? Isso aí é uma faca de dois legumes, porque é o seguinte, você já vinha com o canal normal, aí de repente você muda para esse tipo de coisa, os pais das crianças que iam na sua live, pode se sentir incomodado com isso e lhe denunciar, e você pode perder. Outra forma que você pode perder é o seguinte, por que eu não trabalho com links? Eu não trabalho com links aqui, certo? Eu boto o link aqui de uma outra live que vai acontecer depois, que é de Mova Cidade, por exemplo, eu boto o link dele aí no final da minha, para que as pessoas que estejam na minha possam ir rapidamente para a live do Mova Cidade, que a gente trabalha aqui em parceria, eu e Mova Cidade, somos uma família, Wilson Sampaio e Mova Cidade, Sampaio e Mova Cidade, a família Sampaio e Mova Cidade, Mova Cidade e Sampaio, você que escolhe. E, de repente, as pessoas seguem colocando link, 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 para botar o link, tem que tornar todo mundo moderador. Quem mais tem poder para fazer um mal para você é o moderador, porque se você der uma moderação para ele, você está dando todas as chances, você está dizendo ao YouTube, eu confio, a responsabilidade é minha, essa pessoa é de minha confiança. E se essa pessoa lhe faz um mal, lhe denuncia, o YouTube não vai pensar duas vezes. É assim que funciona. Gerson Cade, Luque, seduzir é válido. Concordo. Eu não tenho nada contra. Só que tem que tomar cuidado com o conteúdo. Pois, pois, pois. Não há níveis de sedução que são inaceitáveis. É só não sexualizar. Isso. Perfeito. Perfeito. Mas já estão sensualizando. E o problema todo, Lucas, é que uma dessas lives que eu conheço que está fazendo isso ia muita criança. Ainda vai. E se os pais dessas crianças começarem a achar isso errado? Entendeu? O problema está aí. São coisas que a gente tem que debater, debater e debater. Vamos ver aqui. Magnal Tafino, minha querida. Beijão. canal flagrante animal, joinha garantido, amigo. Obrigado, meu querido. Gerson Cade, canal flagrante animal. Boa noite. Canal flagrante animal, boa noite a todos. Silvia Nunes, é isso aí. Pimba. Magnal Tafino, só passei para dar um cheiro. Como diria a Cátia Santana, tem um paciente. Vai lá, minha querida. Beijão. Você é a rainha. Você aqui tem entrada e saída grátis. Canal flagrante animal. Boa noite, amigo. Gerson Cardia. Magnal Tafino. Gerson Cardia falou com vocês. Júnior RB, tá aí, rapaz. Ele tá saindo, não, é. Não jogaram ele. Meu bumerangue tá ficando. Que maravilha. Eu fico feliz, bumerangue. Vamos ver a cidade, canal flagrante animal. Boa noite, amigo. Tudo bem? Magnal Tafino, posso ficar um pouquinho? Que maravilha. Tá vendo como é bom elogiar? Rigonildo. Rigonildo tá indo pra lá. Deixa eu ver aqui, pronto. Já melhorei aqui. Já botei pra aparecer. Ivônio Ernesto de Menezes. Mova a cidade. É. Magnal Tafino, Mova a cidade. Saudades. Beijinhos. Eles se traíram. Abandonou a gente. Lucas, gente. Eu tô aqui. Lucas, meu querido. Quanto tempo. Já pintou o cabelo de novo? E aí? Roberto Duda, Magnal Tafim. Boa noite, minha amiga. Mas tô jogando. Eu quero novidade que você não esteja jogando. Ih, rapaz. Por isso que eu tô sentindo calor, rapaz. Eu esqueci de ligar o meu ar-condicionado. Ar-condicionado de pobre. Ó a minha lua. Dá pra ver minha lua ali. Não é só Zé Manuel que tem lua, não, viu, gente? Eu também tenho. Ó lá. Ó a lua furada. Deixa eu puxar aqui a janela. Pra mostrar a lua furada. Ó lá. Ó lá. A lua furada. Ó lá. Tá ligado? A lua furada. Eu também tenho a lua furada. Pronto. Vem coisa. Aí vem coisa. Boa noite, meu amigo. Mauve a cidade com Ed Marques. Agora é só Mauve a cidade. Ed Marques é o nome dele. Magna Tafini Jr. RB. Quanto tempo, querido. Beijinho. Cádia com cheiro e Magna com os beijinhos. Zé Manuel Cantolux. Olá. Cacacacacá. Magna Tafini. Roberto Didá. Magna Tafini. Aqui tá frio. Aqui não. Aqui tá calor. É. Aqui tá chovendo desde ontem. Né? Um vento tremendo. Mas como tá chovendo, tem que fechar a janela. Aí faz calor. É. Deixa eu ver aqui. Canal flagrante animal. Lua furada. É. Tem uma lua furada lá. Olha lá. Tá vendo ali? Olha lá. A lua furada. É. Lua furada. Aqui. Lua furada. Zé Manuel tem uma. Eu também agora tenho. É. É. É o Anil do Roberto Didá. Rivo Anil do Falou com o Roberto Didá. Gerson Cardia. O Wilson Paio. O Anil está com força total. Espera aí. É o som. É o som. Viu? Viu já é o som? É. Pelas ruas de Porto Alegre. Homem Música aí. Chegou aí o Homem Música. Cadê? Pelas ruas de Porto Alegre. De Corona com Ari. É um jingle. Roberto Didá. É um jingle. Magnão Tafim. Pelas ruas de Porto Alegre. De Corona com Ari. É. Canal do Clássio Braga sumiu, velho. Nem fala mais lá no Insta. Ele não lê nem as minhas mensagens mais. Quando a gente chora os números crescem. Então vamos lá. Júnior. Júnior está aí, rapaz. Magnão Tafim. Boa noite. Jéssico Cardia. Rivônio Ernesto de Menezes. Olá. Roberto Pelas Ruas de Porto Alegre. De Carona com Ari. Está vendo? É massa, velho. Aqui ganha-se pouco, mas é divertido. Meninos e meninas. Me respondam. Espera aí. Magnão está falando. Está voltando. Está voltando de onde o São Paulo? É, porque a minha live não queria entrar de jeito nenhum pela câmera do YouTube. Eu tive que entrar pelo Stream Yard. Gostou do meu inglês? O Stream Yard, porque pela câmera não entrou. E aí, eu já tinha colocado, não lembrava mais o nome da live, e aí botei isso aí. Mas hoje eu vou falar de uma coisa bastante interessante, que é uma ferramenta que tem no Google, que ajuda em muito e muito o nosso cantinho a postar vídeos com um nome interessante. Está bom? Deixa eu ver aqui. Magnão está afim de perguntar, já respondi. Rivônio do Ernesto de Menezes. O Sampaio, fiquei triste com esse negócio das notificações. Calma, que normaliza. Comece a usar ela. Lá usando e poste vídeo para você ter cliques, para ter visualizações, que eles voltam a aliviar as notificações. Está bom? Não é nada demais. Isso já aconteceu comigo também. Por isso que eu sei lhe responder. Magra da Tafinha. Ah, bom. Mostra Minas. Que bafo. Bafo de quem, rapaz? Já viu isso? Mostra Minas. É. Dia a dia com Val. A paz de Deus. E boa noite. Chegando e já ouvindo vocês. Está vendo? Magra da Tafinha, muito bom o seu inglês. É, eu falo muito bem o inglês. De onde tu vai, de onde tu vem, de onde tu mora. Hein? Me responda. De onde tu vai, de onde tu vem, de onde tu mora. Agora, eu falo em alemão e você não sabe falar em alemão. Eu sei falar em alemão. Pois é. Você que não é Vascavrisky? Você que não é Vascavrisky? Deixa eu ver aqui. Lucas, o Sampaio, meu cabelo está cor de lavanda. Ah, e prata agora. Misturou, foi? Você vai fazer o arco-íris. É, estou esperando esse arco-íris. Meu Deus do céu, estou esperando. É, deixa eu ver aqui. É, dia a dia com Val. A Javali, Magra da Tafinha, muito bom o seu inglês. Deu risada. A Lucas, você pode me abusar, viu? É, Rafael Santos. O Sampaio, que parada é essa? das notificações. Boa noite, meu... Dador de dicas. Dador de dicas. Rapaz, é o seguinte. Se você não... Você não vê as notificações que o YouTube manda para você, ele vai parar de mandar. Você tem que abrir, tem que ver as notificações. Se você não vê, ele chegou à ponta, como aconteceu com o Rivo Neu, que parou de mandar para ele. Simples, né? Rafael Santos, dia a dia com Val. Boa noite, Jerson Kádia falou com você. Kátia Menezes, séries e filmes. Wilson Sampaio. O pessoal está desesperado, porque ninguém está conseguindo fazer live pelo celular. Bugou? Ah, aconteceu com vocês também? Foi? Ah, então é o YouTube. Já aconteceu isso várias vezes no passado. Eu entrei pelo streaming. Então, por isso que minha live está cheia de gente. Não estão conseguindo. Quem está com o streaming está entrando. É, está vendo aí? É assim que a gente fica sabendo das coisas. Deixa eu ver aqui. Zé Manoel, boa noite, canal do flagrante. Espera aí, rapaz. De onde tu vai? De onde tu vai? De onde tu vem? De onde tu mora? Cadê? Bugou, foi? É, o YouTube deve estar bugado, né? É isso aí. Vamos ver o que é que acontece de agora em diante. Zé Manoel cantou dia a dia com o Val. Olá, Magna Altafim. É, está aí com duas carinhas. Zé Manoel cantou. Rafael Santos, olá. Canal flagrante de mal. Boa noite, amigo. Zé Manoel cantou. Gelson Cardia. Rafael Santos, olá. Rafael Santos, olá. Disso eu já sabia. Tem mais coisas. Existe uma ferramenta muito boa para quem quer crescer na plataforma, que é do próprio Google. Quem quiser, aguarde. Eu falarei já. É, Luque... Espera aí, não. Gelson Cardia e Zé Manoel. Saudações. Dia a dia com o Val, que está falando com vocês. Val, essa semana a gente vai fazer a live, né? Você vai subir. Aí dá um frutinho na barriga. Mas relaxa, que eu vou fazer antes com você. A gente vai fazer uma live privada para depois, certo? Provavelmente quinta-feira. Vai se preparando. Dia a dia com o Val, Gerson e Zé Manoel. Saudações. Lucas, Wilson, Paio. Não sei o que quer dizer. Nada disso que você botou aí. Eu sei que... Você sabe o que é isso que eu estou falando, Lucas? Você sabe o que é isso que eu estou falando, Lucas? Você sabe o que é o Val, que é o Val, que é o Val, que é o Val, que é o Val. Como é o Val, que é o Val, que é o Val. Eu vou zoar. Vamos lá. Zé Manoel cantou. Canal flagrante animal. Cadê? Olá, amigo. Mostra Minas. Não é fácil, não. Não. Não é mesmo. Dia a dia com o Val, Cátia Menezes. Paquita linda. Ela era Paquita, é? Ela era Paquita? Da Xuxa? É? Eu quero ver. Dia a dia com o Val. Cátia, vai lá na minha comunidade. Deixa eu a cartinha pilar hoje de noite. O seu cantinho. Ah, deixa lá. Rafael Santos e Zé Manoel cantou. E Jelson Cardia. Boa noite, galerada. Ah, Zé Manoel cantou. Lucas, você quer deixar o professor sem chão? É, Zé Manoel Lucas, você quer deixar o professor? Wilson Sampaio, o Lucas está falando comigo. Vou pintar meu cabelo de arco-íris depois de pintar de branco. Vou comprar um colorjetivo. Vou pintar a minha também. Le Magno Taffini, ele disse que vai tingir o cabelo arco-íris depois de pintar de branco. Foi isso que eu falei. Depois de pintar de branco. Foi? Eu li de diferente? O que acontece? Eu pulo quanto vai ler. Agora eu não me atraso tanto quanto seu amigo. Viu? O que nos abandonou. Magno Taffini, ele já li isso. Zé Manoel, eu sampaio o velhinho, o velhinho do ASMR. De dois, ó. De dois, ó. Legal. Zé Manoel, eu canto já vi. Wilson Sampaio, a Magna sabe traduzir. Eu tenho descendência de alemão e italiano. Rapaz, quanta gente chique. Minha mãe é... Eu não quero me derrubar, rapaz. Ô, Magna, eu conto uma história pra vocês interessante. Eu comecei a parte de deslocução num serviço de alto-falante na ilha de Bom Jesus Espaço, na Vanusa da Ilha. E era um serviço de alto-falante porque pertencia à igreja católica. Então, você oferecia uma música pra pessoa que você queria, pagava um real na época, né? E esse dinheiro era pra igreja. Nessa brincadeira, tinha um professor, o professor Marinho, e ele trabalhava comigo nessa rádio, nesse serviço de alto-falante, né? E ele era alcoólatra. E uma vez eu viajei, vim pra aqui, porque enquanto eu estava lá, eu conseguia controlar a bebida dele pra ele não beber, ele não bebia. Mas, quando eu vinha, ele aí carcava o dente. E aí diz que ele pegou o microfone. Tem uma música de Jerônimo, né? Várias músicas de Jerônimo, que é meu primo, que é cantor. E ele pegou o microfone e fez, agora vocês vão ouvir o Jerônimo I Don't Chorondonte. Jerônimo não tem nem essa música. Eu, a Don't Chorondonte, ninguém sabe o que é. Mas acho que deve ser alguma música em inglês. Então, o pessoal lá, os meninos, lá perturba, dava muito leio com isso. Agora vocês vão ouvir o Jerônimo I Don't Chorondonte. Inglês perfeito. I Don't Chorondonte. Vamos lá, Rafael Wilson Pai, lá em cima. Eu gosto de quando tem esse lá em cima que a gente sai procurando, depois se perde tudo. Eu vejo aqui. Zé Manuel cantou, Gerson Carlos e a galera. E aí? E depois? Meu tema... Aê! Disso eu já sabia, eu já vi. Aqui, o Wilson Pai lá em cima. Mas, então, aponte para a mensagem sua. A mensagem sua não tem nada, eu li. Deixa eu ver aqui. Eu tenho descendência de alemão. Magno Tafim, minha mãe. Gerson Cardia, Lucas. Assim. Magno Tafim, ele vai pintar com tinta de carro. Zé Manuel cantou o Sampaio com a face pintada de coro de rosa e fazendo esses vídeos de sedução. Vai ser sucesso, hein, titio? Manas estão viajando também, hein? Maninhas. Massa. Gerson Cardia, Magno Tafim. Conheço uma família... Gerson Cardia, Altafim. Conheço uma família ali mesmo. Adriel Gonçalves, TV. Cheguei por aqui. Wilson Pai. Que dia é, rapaz? A live que eu vou participar com você? Bote aí para eu falar aqui, que eu esqueci. Eu estou usando o celular que está aí, o encartezinho que você fez. Aqui no Sul tem alguns. aí para cima, não sei. Aqui na Bahia, aqui em Salvador, tem algumas famílias alemãs. Roberto Dida, Adriel Gonçalves, TV. Boa noite. Zé Manuel cantou, Adriel Gonçalves. Olá, Adriel Gonçalves, TV. Roberto Dida, boa noite. Magno Tafim. Vou ter que trabalhar porque o YouTube não paga as minhas contas. Boa! Pelo menos para esse negócio do alemão aí. Está me pegando. Adriel Gonçalves, TV. Wilson Pai, eu fui até a Rende Ré, TV. Hum, rapaz, é mesmo? Ai, que dia. É sexta agora? É sexta agora já? É mesmo, velho? Hum, horário. Vamos lá. Gerson Cardia, boa noite. Eu vou participar, gente, de uma live com o Andrei Gonçalves, TV. E vou estar falando exatamente das diretrizes, das dicas que eu dou aqui. Então, quem quiser, vai ser, o assunto vai ser sempre esse. Ele vai me perguntar, o que ele quiser perguntar, ele pergunta, o que vocês quiserem perguntar também, pode perguntar, porque vai ser uma live de arromba. Olha, Laura, se não for de arromba, ele arroba. Zé Manoel Cantor, André Gonçalves, TV. Gostei de sua live hoje, viu? Hoje não deu pra mim, velho. O tempo todo na rua, desde cinco e quinze da manhã. Mas não sei o que, né? Um subro vai ter que ser operado. André Gonçalves, sexta-feira, às dezenove horas. Sexta-feira, às dezenove horas, no canal André Gonçalves, TV. André e Wilson Pairo, lado a lado. É isso aí, gente. Zé Manoel Cantor e o Sampaio. O André Gonçalves, TV, me perguntou como eu cheguei na live dele. E falei que foi pela notificação da plataforma do YouTube. Muito bom. É isso aí. André Gonçalves, Zé Manoel Cantor. Espera aí. Michael Oliver. Quanto tempo, meu querido. Cheguei. Estava no Karate. Iá! Ah, também sei. É isso aí, gente. Gente, bom, vamos lá. Eu vou falar aqui rapidamente do qual é, vou falar a ferramenta qual é. O nome da ferramenta é o Google Trends. T-R-E-N-D-S. Google Trends. Como é que ele funciona? Você coloca a palavra-chave e ele vai lhe mostrar quanto é procurado essa palavra no YouTube. Está aqui na pesquisa na web, mas se eu colocar aqui, eu tenho as opções pesquisa de imagem, pesquisa de notícias, Google Shopping e pesquisa no YouTube. Então, quando eu clico em pesquisa no YouTube, ele vai me mostrar um gráfico. Se ele rodar aqui, está rodando. Pronto. Então, ele me dá o dia, por exemplo, dia 26 de abril, ele teve 100% de gente procurando essa palavra. Como fazer? Porque eu botei aqui a palavra-chave, como fazer? Então, no dia 26 de abril desse ano, 2020, de abril a 2 de maio, de 2 de maio, ela foi a mais procurada, uma das mais procuradas. Agora, quando chegou aqui no dia primeiro ao dia 7 de novembro, agora, como fazer? Ela cai para 36. Por isso que meus vídeos de comida deram uma baixa. Aqui, por exemplo, estou aqui, nesse mês, não, mês de julho, ele deu a queda, está vendo? De 19 a 25 de julho de 2020, teve só 58, 58 pontos. de 23 a 29 de agosto, como fazer? 54. Então, você pode colocar, por exemplo, eu botei aqui mais cedo, a Impin, porque eu tenho o vídeo Pirão de Impin, né? Se eu botar aqui, vamos botar aqui Pirão de Impin para ver como é que fica? Pirão de Aipim, Pirão de Aipim. Vamos ver? Está pesquisando. É o bicho. Google Trends, está bom? E é fraco, é fraco, é fraco, fraco, fraco. O pico dele, que foi dia 23 de fevereiro, o pico maior. Depois ele caiu aqui para 45, no dia 26 de abril. Hoje, hoje, hoje não, entre o dia 1º, dia 7, ele simplesmente não teve busca. desde o dia 19 a 25 de julho, até hoje, ele não teve busca. Ninguém procurou esse Pirão de Impin. É uma ferramenta fantástica. Então, antes de você criar o vídeo, você pesquisa o título, você pode pesquisar o título da live. Muito legal, eu achei muito sensacional. Eu já conhecia, mas eu nunca tinha usado e agora eu vou começar a usar. Aqui, Adriel Gonçalves, eu fiz uma postagem na minha comunidade para deixarem perguntas lá. Boa! É isso aí. Vamos lá, gente, na postagem na comunidade do Adriel, Adriel Gonçalves TV. Deixa uma pergunta lá para ele me fazer. Eu agradeço. Michael Oliver, Gelson, oi. Ivani Cundinha, a rainha da plataforma. Adriel Gonçalves, já falei mais. Cundinha, no cantinho, lá na comunidade do Adriel Gonçalves TV. Deixa uma enquete lá, deixa uma pergunta para vocês fazerem para mim, porque eu vou participar sexta-feira, às 19 horas, de uma live com o Adriel, ok? Então, vai lá também. Cantinho da Chile, minha linda! Wilson, boa noite, minha querida! Cantinho da Chile, amigos, chat, boa noite! Adriel está na caixinha. Cantinho da Chile, Gerson Cuncari, boa noite, Zé. Gente, eu tenho trabalho novo no meu cantinho, é uma música linda, do Saulo Fernandes, mais um baiano, né? É, Cantinho da Chile, Zé Manoel, boa noite! Malbecidade, Cantinho da Chile, minha linda! Malbecidade, Adriel, esse é o Traí, Malbecidade. Gosto muito do canal dele, eu gosto muito das lives dele, mas dele estou desgostado. Estou desgostado, desgostado, desgostoso dele, porque ele nos abandonou. Entendeu? Adriel, boa noite, Shirley, Shirley, está aqui, Shirley? Cantinho da Shirley, né? Que tem a Shirley, dicas também, né? Mas ela não está aqui, não. Vamos lá, canal da Roupir Replay, amigo, estou me virando nos 30 hoje, assistindo de... assistindo da conta do Pierre, PS4, e digitando no celular. Meu pai do céu, tu vai ficar doida. Ivani Condinha, aula, Malbecidade, menino de ouro, menino de ouro, traíra, abandonou a gente. depois de ter colocado a gente tudo para correr na live dele, ainda viajou e abandonou a gente. Cantinho da Shirley, Ivani Condinha, boa noite. É, deixa eu ver aqui, canal da... Então, eu preciso levantar mais esse computador, não é, Zé ou não? Você que tem entendido, eu tenho que botar ele aqui, Essa é a altura. Tive a ideia, dá tempo de eu fazer isso. Deu uma vontade. Deu, peraí, eu tenho ideia aqui. Tenho uma ideia, eu já voltei, eu não suporto, eu não suporto fazer isso que eu fiz, mas foi preciso, eu estou me arrumando, estou me arrumando, entendeu? Então, preciso fazer a coisa certa. Pronto. Pronto. Eu fui lá, eu saí, eu não gosto. Isso, gente, quando a pessoa faz isso comigo, eu estou em uma live, e que a pessoa faz isso que eu fizer agora, eu fico, não gosto. E é porque eu estou sozinho, a pessoa às vezes não está sozinha e faz isso. Às vezes faz para beber uma água, e já deixa tudo pronto, velho. Ele foi porque foi uma coisa, uma coisa necessária. Mas às vezes o cara sai, vai lá, pega um copo, às vezes ele sai, vai ver outra coisa que não tem nada a ver com a live. Aqui eu fui ver alguma coisa da live, eu fui melhorar a altura do meu notebook para vocês, para não ficar assim, como eu estava ficando. Aí é uma coisa. Outra coisa, eu vou ser abandonado nada, eu fico chateado, não vou mentir. Uma conversa da Wilson Sampaio, pare de fofocas, I love you, e não se desprenda de mim, eu vou me desprender de você. Viu? Pierre Play, e aí Wilson Sampaio, tudo bom? Estou no computador e jantando, e vindo a sua live, a Rô está lavando luz. Maria, Maria, Maria é o dom, uma certa imagina, ela já fez o vídeo de hoje? O vídeo de estreia? É, não posso perder esses vídeos de estreia da minha amiga, é, canal da Rô, Pierre Play, é, Gerson Cardia, canal da Rô, Pierre Play, e o Wilson Sampaio vai fazer a... Eu vou fazer esse AS... Como é o nome do negócio, rapaz? É a SMR, a SMR, com avental só, e mais nada. Que tal, hein? Você topa, Gerson, fazer junto comigo, a gente faz uma live assim? Hein? De avental, só avental, mais nada por baixo, só o avental. Vai? Roberto Dida, Wilson Sampaio, conheço um cantor que foi ao banheiro duas vezes durante a live. Eu já vi isso, mas eu não acho legal, não. Sinceramente, acontece aqui, às vezes eu saia aqui para acender a luz, eu tinha esquecido, ele está logo no início da live. Eu fico chateado comigo mesmo por largar vocês sozinhos. Não é legal, isso eu não acho legal, não. É uma coisa minha, viu, gente? Não tem nada a ver. É uma coisa minha, uma coisa da minha cabeça. Eu não gosto de deixar vocês sozinhos, não acho legal. Mas não existe nada que impeça da pessoa sair e deixar a live sozinha. Cada um faz o que quer. A live é de cada um. Então, eu, pessoalmente, não gosto de fazer isso. Eu fiz, infelizmente, fui forçado a fazer. Aqui, agora estou lendo mais de uma altura, mais... Ivone do Ernesto de Menezes, Cantinho da Chile, Mostra a Minas, Boa Noite, Mova a Cidade, Penal da Roupa e Rplay, kkkk. Vou esperar o ASL de Wilson. É, só de... Aquele guarda-pó, né? Que eu uso para cozinhar, só ele. E os dedos. Depois, vou pegar assim também a capa do celular. Não tem nem som. Não tem nem som. Mas pega o saco, aquele papel bolha, sai pocando. Hein? Uma gavilha. Wilson, o forasteiro voltou, ainda me fez inveja comendo lagosta. É, é, o forasteiro. Mas aquela sopa de lagosta na minha praia. Ô, Cantinho da Chile, eu já contei aqui, vou contar de novo. Eu não suporto lagosta, eu enjoei de lagosta. Porque meu pai foi, estava na ilha, chegou lá para um pescador amigo nosso, Lu, infelizmente é falecido, e fez assim, ô Lu, toda lagosta que você pegar, eu vou precisar, vou querer que você traga para mim toda lagosta que você pegar, porque vem um pessoal de São Paulo, quero fazer um jantar para ele, de lagosta, e vou querer que eles levem lagosta também. Aí tá, isso foi na segunda-feira, no domingo de tarde, de tardinha, o cara lá da ilha ligou para meu pai, ô, Toninho, onde é que eu deixo essas lagostas que o Lu trouxe aqui? Deixa aí, rapaz, não dá não. Como não dá, rapaz? Bota lá no seu bairro. Não, não dá não, companheiro. Por quê? Dois sacos de alinhagem. O cara, também era lagosta de manhã, lagosta de tarde, lagosta de noite. Descansou, enjoei de comer lagosta. Deixa eu ver aqui, Rivo Unido, Mostra Minas, boa noite. Wilson Forasteiro, tá ali, canal da Rupi, Rplay, gostei do vídeo ontem, viu? Isso é um bom sinal. Canal, agora ela precisa acabar com aquele negócio de cortar assim o vídeo, eu fiquei assustado. Não, peraí, o que foi que aconteceu? Cantinho da Shirley, Mostra Minas, boa noite, Mostra Minas, boa noite, cantinho da Shirley, Roberto Dita, mas o caranguejo do vídeo de Moversidade estava top. É isso aí, ele... Agora, o Moversidade, você, eu vou falar isso na sua live, se você me permitiu subir, eu vou querer saber isso na sua live. Você fala lá, se eu não subir. É o seguinte, porque eu aprendi aqui na Bahia que nós não matamos o caranguejo na faca, enfia a faca, ele enche de água e é bom cozinhar ele com a água que ele próprio produz. Então, você pega ele, vira ele de cabeça para baixo, deixa ele de uma altura de mais ou menos um palmo do chão e larga, ele bate e fica groguinho. Ele bate o casco e fica groguinho, fica molinho. Aí você vai lá, limpa ele todo, que inclusive eu depilo, eu depilo ele todo, certo? e aí bota ele vivo. Ó, as glândulas salivares. É, Valdeci Palamini, pera aí, Palamicini, Palamicini, acertei? Palamicini? É, Valdeci Palamicini, boa noite, que Deus abençoe você, Wilson, fui até mais. Já? O que foi que houve? Porque já vai, tão cedo assim, eu não lhe vi antes. Não apareceu para mim, ou apareceu, eu não vi. Não entendi. Mas não, se precisar ir, tem que ir, tem como segurar, né? Ivani Condinha, Mostra Minas, Cantinho da Shirley, boa noite, Rivônio, é Rivônio, eu fico rivonildo, é Rivônio Ernesto, Cantinho da Shirley, eu, Zé Manuel, fomos live da picada cobra, não entendi, teve picada de cobra, foi na live? Oh my God, oh my God, vamos ver aí, como estão as coisas, gente, não vi mesmo aqui, gosto da mina e tal, ah, que isso, tudo bom, trouxe meu amigo, irmão, eu só vi cá agora, ah, também mandou uma mensagem só, aí fica difícil, aí eu não vi mesmo, só vi a segunda, só vi a segunda. Canal da Roupia Replay, meu vídeo tinha, tinha mais dez minutos, mas ficou sem sincronia, do áudio, com o vídeo, então tive que excluir, hoje a canção será só para os fortes aguentarem, canal da Roupia Replay, canal da Chile, e meus moderadores não me falaram nada, agora estou aqui, Zé Manuel, você não viu isso, não, Zé? Está vacilando, Zé? Roberto Dida, Jelson Cárnia, a criatura falou comigo, vocês não me avisaram, olha lá, Valdeci, boa noite, que Deus abençoe você, Wilson, fui até mais, ela mandou uma primeira mensagem, depois mandou essa já, infelizmente, desculpe, ela está aí, ela está aí, só passei para dar um abraço, pensei que você tinha se zangado comigo, minha linda, Valdeci, é Valdeci, é homem ou mulher? Porque tem um casal, aí eu estou sem saber quem é, quem? Mas dá pelo menos essa respostinha, eu agradeço, eu fiquei preocupado, porque eu não vou me perder minhas amizades, assim, não, estou dando a bronca dos meus moderadores que deveriam ter me avisado, só passei para dar um abraço e deixar o joinha, pronto, meu amigo, irmão, obrigado, meu filho, obrigado, sou homem, mas mesmo assim, muito obrigado, um beijo, um abraço, um espírito dobrado, um amor sem fim, pronto, oxa, fiquei preocupado, posso perder vocês não, vocês moram aqui no meu core, sou homem, deu risada, Valdeci Palamissini, esse nome é complicado, Roberto Dida falou com você, aí, preste atenção, seu Roberto Dida, só preste atenção nas lives de Zé Manuel, ora, Roberto Dida, para o Vesidade, canal da Rompé, Ré Play, programei para as 20 horas, fique saindo da minha live, e não veja o que acontece aqui, que as pessoas vêm me dar bombada, e vai para a rua, e você não presta atenção no que você fez da última vez, deixa de fofoca você não vê as coisas e toma uma porretada lá você deu sorte que aquela live não caiu viu você deu sorte é que eu sou neto de italiano eu sou descendente de índio com homem acredite povo de bom Jesus Valdes fica mais um pouco aqui o pessoal vai e volta todos são livres porque eu ia numa live que a pessoa se zangava quando a gente saia canal da Rupia Replay Mova Cidade hoje estou correndo vou voltar até a metade acho Ivanicondinha vamos interagir gente vamos lá interagindo Roberto boa noite aqui é assim depois que se descobre a pessoa que está presente ninguém para de falar e a pessoa não consegue sair aqui é assim que funciona gente eu vou voltar aqui a falar um assunto interessante que é a ferramenta que eu vou começar a usar eu já conhecia mas não usava mas de tanto ver os caras os grandes estão falando então se serve para eles e sirva também para a gente que é exatamente o Google Google Trends como é que escreve é T-R-E Trends Trends sei lá é Google é T-R-E-N-D-S Google Trends você coloca a palavra-chave bota para procurar no YouTube e aí ele vai mostrar para a gente quanto essa palavra foi procurada de zero a 100 quanto essa palavra foi procurada no YouTube eu vou por exemplo vou botar aqui por exemplo forró fiando que eu tenho uma live com esse nome forró fiando vamos ver não há tá vendo foi uma live forró fiando agora se eu colocar só o forró só o forró vamos ver forró ó ele vai me mostrar exatamente o que a procura então vamos lá no dia no dia 22 a 28 de dezembro do ano passado forró tava em 87 depois ele veio cá embaixo foi pra no dia 21 a 27 de junho de 2020 ele foi pra 76 e agora ele tá crescendo tá crescendo ele tá pontilhado tá crescendo pra cima e sem forró a palavra forró e aí deu alguma ideia pros meus amigos músicos deu eu quero eu quero eu quero que vocês me respondam eu botei forró e o pico mais alto no ano passado foi do dia 22 a 28 de dezembro deu 87 depois ela deu uma outra subida que ele vem baixando baixando no dia 21 a 27 de junho de 2020 76 e hoje hoje exatamente de 1 a 7 de novembro forró tá com 100 número 100 ok isso deu alguma ideia pra vocês me respondam é deixa eu ver aqui Valdacir Shirley boa noite tudo bom proce esse é mineiro esse proce aí é mineiro hein Valdacir é mineiro me responda aí proce Roberto Duda canal Silva Daiane boa noite canal Silva Daiane canal Silva Daiane boa noite seja bem-vinda minha querida é canal Silvia Silvia Daiane muito prazer seja bem-vindo a minha a sua nossa live aqui eu sempre tô dando dicas hoje a dica de hoje é uma ferramenta muito útil pra gente pra gente achar o título certo pro nosso vídeo pra postar aqui na plataforma e bombar bombar aberto Didi Leal boa noite todos passando para deixar meu positivo esse fenômeno Didi Didi por que você não tá vindo pra minha live você só tá chegando no final Didi a gente conversa 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 chega na hora de minha live isso não aparece Didi eu vou falar viu faltou pouco pra falar sobre aquilo Didi Leal Gerson Cardial lá Valdeci Valdeci pronto Valdeci não sou catarinense e por que falou feito minério eu sou Roberto Didi como é catarinense né cadê já sumiu é catarinense é tá vendo aí Gerson Cardia Cardia Roberto Didi Didi Leal boa noite minha amiga Arrudão rei da construção Didi Leal boa noite Valdeci é de tudo Didi tudo pro ser meu amigo Wilson amigão é Didi é menina Didi é mulher viu companheiro é Didi Leal é mulher o esposo dela é o Edilson o famoso bola deixa eu ver aqui é Roberto Flaviano plantas e variedades PB boa noite e seja bem-vindo boa noite Flaviano Flaviano esteve lá deixou uma cartinha deixou comentado lá no trabalho meu muito obrigado estarei retribuindo em breve porque hoje foi pau-viola estou desde 5 e 15 aqui da manhã numa correria só deixa eu ver aqui Gerson Cardia Deus me livre kkkk o que Gerson Cardia Didi Leal fizeram o vídeo boa pergunta Carla Machado Carlinha minha linda que saudade Carla Carla Machado escrito gente olá gente bonita cantinho da Chile Flaviano plantas boa noite seja bem-vindo Didi Leal Valdeci olá Flaviano plantas e variedades PB boa noite Roberto Didi da Gerson Cardia Carla Machado escrito boa noite quanto tempo pois é e monetizada eu faço logo a propaganda Carla Machado vim fazer uma visita a vocês amigos Carla Machado escrito boa noite a todos Roberto Didi Carla Machado escrito boa noite minha amiga Didi Leal Flaviano plantas e variedades oi Carla Machado escrito assistindo ao anúncio está assistindo ao anúncio então ela não está me ouvindo é colhendo jaca é assim que se fala canal da roupinha replay olá Flaviano Didi Leal Carla Machado escrito oi ela está no anúncio ela lê mas não me ouve é assim né então gente como eu ia falando que esse é a ferramenta que eu vou usar da agora em diante né eu coloquei aqui por exemplo no Google Trends a palavra forró isso eu quero chamar atenção de meus amigos cantores meus amigos cantores olá eu coloquei aqui no Trends a palavra forró aí eu posso botar assim forró por Zé Manel cantor porque hoje hoje está em 100 a quantidade de 0 a 100 ela está em 100 exatamente no mês de junho ela estava com 76 e agora está 100 ajuda ajuda vou botar aqui decoração decoração vamos lá decoração está processando processou processou e em deixa eu ver aqui botar aqui a bolinha cadê a bolinha aqui 13 de 13 a 23 de novembro de 2019 100 aí ela deu uma queda e foi para 75 em abril depois ela veio aqui em julho a 76 se manteve em 75 caiu para 66 em setembro e hoje hoje está com 74 decoração a palavra decoração ok então gente isso é uma ferramenta excelente se eu estou aprendendo deve ter algumas coisas nela que a gente possa fazer é que eu ainda não peguei o ritmo da coisa mas quando eu pegar você pode ter certeza não vou ficar lá atrás não certo deixa eu ver aqui Flaviano Plantas boa noite minha amiga canal da da roupa e a replay Valdeci estou aqui des des desossando um pouco ai meu pai desculpa se não tiver interagindo tranquila tranquilo tranquilo Lucas Wilson o Ryan quer saber que dia vai poder subir para tocar música ao vivo provavelmente se não essa semana essa semana já tem uma pessoa então na outra eu estou livre ele pode subir é domingo ele pode e responde ai canal da ro elogios merecidos querida didi leal olá canal da ro PR play eita o Valdeci está desossando um pouco é para você ver cantinho da Chile Carla Machado falou com você didi leal Fernando Andrade oi foi Fernando nem vivo agora que você entrou minha linda desculpe Gerson Cardia Wilson Sampaio o Movescidade agora virou o novício voador é por causa daquele chapelão que ele estava lá fazendo poço didi leal tio Antônio Lobão oi tio Antônio Lobão aí Wilson não me viu ainda agora estou vendo porque meus moderadores me chamam atenção e é o seguinte tio Antônio isso não serve só para você serve para todos quando você coloca arroba e o meu nome é Wilson logo depois espaço Sampaio vem destaque aqui para mim então fica mais fácil de eu poder ver então quando as pessoas estiverem aqui na minha live quiserem falar comigo coloca o arroba w junto Wilson arroba Wilson espaço Sampaio eu vou ver aqui em laranja vermelho praticamente não fica mais fácil de eu poder ler tio Antônio Lobão boa noite canal da rupi arreplay Wilson me prendendo Carla Machado escrito de leal amor da minha vida minha amiga querida do peito estou de lua furada eu também tenho lua furada aqui cadê cadê minha lua furada lá Zé Manuel eu também tenho minha lua furada aqui minha lua furada estou de ring light ring light vamos lá o cara da Machado escrito coraçãozinhos e beijos tio Antônio Lobão rapaz tio Antônio é o nome do meu pai e Lobão o cantor famoso é tio Antônio Lobão oi Roberto da igreja apostólica amigos de Deus oficial boa noite poxa você perdeu no domingo passado o filho de Nivaldo Santos Nivaldo Lima Nivaldo Lima ele está estudando para padre né cantando rapaz o cara é show de bola volta lá da minha live vai lá dá uma olhada lá para você ver o menino canta muito vocês precisam ver igreja apostólica amigos de Deus oficial boa seja bem-vindo a minha a sua a nossa live ok é igreja apostólica amigos oficial boa noite seja bem-vinda a live igreja apostólica amigo de Deus vou botar igreja apostólica tá bom de Deus porque é muito grande eu falar isso de dia falando com a igreja apostólica é tio Antônio Lobão Wilson sempre agitado é tem que ser agitado porque senão as coisas acontecem a gente não não capta né é igreja apostólica amigo de Deus oficial vou ver veja lá porque o cara canta muito o homem é sabe meu pai quem assistiu a live sabe o que eu estou falando eu fiquei sem palavras não sabia como é que eu apresentava o pessoal é deixa eu ver aqui mostra Minas decorei igreja apostólica é menor menor o que menor entendido Fernando Andrade Cantinho da Shirley paz lindona bovesidade Gerson Cárdea foi para sensualizar um pouco kkkk mostra Minas olá Didileau quando você quiser sensualizar você fazia igreja igreja como aqui eu dou dicas é o seguinte sua mensagem está indo para análise calma eu vou abrir eu vou botar eu vou exibir por quê? porque você colocou tudo com letra maiúscula então o que é que acontece quando você coloca uma mensagem tudo com letra maiúscula isso é indicado nas redes sociais como se você estivesse gritando então o grito para o algoritmo do YouTube é como se fosse um ato violento então por isso que está tudo foi para análise mas eu liberei para poder o pessoal ver certo? mas vamos evitar letra maiúscula exatamente por isso tudo caixa alto para o o algoritmo é como se você estivesse gritando e o grito é um ato violento tá bom? fica a dica Gerson Cardia Moversidade um pouco Carla risos Carla Machado está super sensual você já viu isso Carla? já viu? virou moda Minas olá canal da Rupi replay Moversidade estava sensual hoje vai vai praia igreja a igreja ok é isso aí cantinho da Chile Roberto de meu coração sorriu música distância do Herás igreja apostólica não sabia pois é aqui a igreja é o seguinte dias de terças quartas quintas e sábado eu estou sempre falando sobre as diretrizes e dicas do YouTube certo? dicas essas que eu vejo eu estudei eu estudo ainda as diretrizes porque não é pouca coisa é muita coisa eu estou estudando isso por quê? porque no início do meu canal eu tomei uma punição do YouTube como eu sou professor de informática eu resolvi estudar as diretrizes exatamente para não cometer mais eu como eu sou professor eu gosto de passar porque eu aprendo então eu faço essas lives mas meu canal eu posto vídeos segunda e quarta falando de outros youtubers e sexta-feira eu estou sempre com receita de comida tá bom? Flavino plantas e variedade PB eu também não sei marcar para deixar nossa cor laranja coloco arroba se você for botar o meu nome Wilson Wilson Sampaio arroba colado com arroba Wilson espaço Sampaio eu vou ver aqui laranja entendeu? Simples Fernando Andrade kkkk o que significa esse dedo aí Wilson Credo é um asne um negócio desse assim que virou moda o pessoal faz som com a boca mas um microfone bem sensível e até um estalar de unha e a pessoa fala sussurrando é fala sussurrando e aí fica passando dedinho na tela é isso aí então virou qualquer luxo é o que está acontecendo na plataforma já é coisa antiga mas agora está se destacando um pouco mais deixa eu ver aqui Flaviano no celular eu não consigo cantinho da X Zé Manuel cantor meu parceiro nas lives assim interagimos hum cana peraí peraí que eu vou voltar aqui um pouquinho é aqui a gente aprende muito sobre a plataforma graças a Deus né é Fernando Andrade kkkk o que significa que já disse é kkkk canal da rua está falando ontem peguei paguei um mico com essa tal de dedinhos mas você aumentou o volume ficou legal não ficou ruim não só que eu vou fazer isso de guarda pó puro sem nada por baixo e vou ficar fazendo assim em pé hum que maravilha é bovesidade de leal gratidão também estou atualizando os amigos hum canal da rua já viu isso moda e nem deu views de leal você viu o tamanho da lagosta do mover cidade ali só a cabeça ali é só a cabeça é Fernanda da canal da rua Flaviano no celo o rabo onde tem mais carne ele deve ter feito uma salada é canal da rua Flaviano no celular eu não consigo isso eu já li já li é Gerson Cardia será que existe menor menores ou são de direto falando Gerson Cardia será que existe menores ou são sempre do mesmo tamanho as lagostas tem todo tamanho tem nove tem grande tem pequeno tem lagostinho né dia a dia com Val tá dando risada Fernanda Andrade de mover a cidade oi Didi leva a mover a cidade sério era só a cabeça era só a cabeça Didi o rabo dela não tava ali não ele deve ter papado na salada meio dia porque ele disse que ia fazer sopa com aquela ali ele fez a sopa cantinho da Chile canal da rua lagosta paraguaia ah mover a cidade Roberto Dida Fernando Andrade olá minha amiga dia de convalda Isa Fernando Andrade Roberto Dida boa noite tio Antônio Lobão Luiz Sampaio tenho que ir tchau a todos vai lá um beijo um cheiro um suspiro dobrado um amor sem fim pra você meu querido se puder ir lá na live passada ver o menino cantando o menino o filho de Nivaldo canta muito Jonathan eu acho que é Jonathan cantinho da Shirley dia a dia boa noite Zé Manuel sumiu né Zé Manuel hoje tem live hoje tem live hoje tem live hoje é o hoje é o como é o nome é estreia do Zé Manuel não percam estreia oito e meia oito e meia tem estreia do Zé Manuel é é dia a dia boa noite de Leal Wilson Sampaio você achou grande ou tem maiores tem maiores aquela é grande aquela é boa já é uma considerada uma lagosta adulta né mas tem maiores tem maiores Roberto Dida Wilson Pai o filho de Nivaldo Lima é Natan ah ok Roberto Lima Roberto Lima e Natan Dida é certo obrigado Roberto Dida pela informação dia a dia com Val boa noite Didi Leal tá falando com você dia a dia a estreia do Zé não foi ontem é foi a cabeça é o cansaço é o cansaço mental pode ter certeza e hoje tem o que Movescidade oito horas tem Movescidade daqui a vinte minutos ele já sumiu aí entra um ganhata aí apronta comigo e eu tô fazendo propaganda live dele o cara pega vai pra lá e vai aprontar na live dele ele aí entendeu é tem que se ligar tem que se ligar Carla escrito vixe foi o que aconteceu aqui meu cara veio aqui tentou aprontar aqui não conseguiu né e aí subiu lá na live do Movescidade e aprontou lá ele aprontou aqui não é mostra a mim não é vou precisar sair boa noite boa noite a todos vai lá depois do Movescidade meu querido Ana Selma de Diléu um cheiro no coração minha linda Ana Selma minha mana cantinho da Chile estreia foi ontem eu sei cantinho da Chile foi ontem a ficha caiu agora é eu não entendi porque que ele sumiu alguma coisa aconteceu com meu irmão Zé estou preocupado Ana Selma Movescidade canal da Chile não me desconcentre vi você desbravando uma matagal sem medo de cobras é Didileu o Wilson Sampaio está com os dedinhos doloridos hoje não é o dedinho estou com o corpo todo do ano acordei foi 15 para as 5 da manhã estou desde cedo na rua como eu sou que vai ter que operar pedra da vesícula Ana Selma cantinho da Chile cheiro é cheiro se é Katia é com x então como você Ana Selma é com x mas Katia é com x Didileu caramba pensei que a tinta que tinha acabado com isso o pessoal ainda continua nessa poxa vida e como agora porque é o seguinte os reitres eles são incomodados porque a gente está abalando as estruturas nós eu e Movescidade criamos aqui uma grande família a família Sampaio Movescidade Movescidade Sampaio então é uma quantidade de gente muito grande que tem vindo para minhas lives e está indo para as lives dele porque eu faço essa parceria com ele que quando sai daqui vai todo mundo para lá eu peço para as pessoas irem para lá e vice-versa ele está sempre falando de mim eu subo lá divido tela com ele e nessa brincadeira essas pessoas são incomodadas com o sucesso de quem está fazendo sucesso e aí vamos atacar o que estava aqui comigo lado a lado o cara veio atacar mas tomou uma porretada dele ele tentou subir para poder falar mal do Lux só que eu bloqueei ele e ele foi lá para o Movescidade ele viu fazendo a propaganda aqui foi para o Movescidade chegou lá e ele falou o Movescidade sem saber de nada ele sobe de qualquer um lá ele tem que saber controlar se não aparecer a cara eu não tiver certeza que aquela pessoa ele não vai para o ar e o Movescidade deu esse vacilo mas que é normal porque ele abre mesmo as portas para todos estou aqui interagindo o tempo todo Deus está vendo Deus está vendo você nos abandonou Movescidade para comer lagosta viu deixa eu ver aqui Gerson Cardia Ana Selma boa noite Gerson Cardia boa noite amigo Deus contigo pois é seu irmão me abandonou Ana Selma Didi Léo Irmã Socorro Vlogs e pinturas olá Irmã Socorro Vlogs boa noite minha querida é chegou aqui cadê cadê aqui irmã Socorro Vlogs seja bem-vinda a minha sua nossa live eu estou dando uma dica aqui para quem faz vídeo eu tenho gente que vive só de estresse e vive só de lives mas para quem posta vídeo mesmo que faz live pode usar isso que é o a pesquisa do Google é o Google Trends peraí que eu digo é Google Trends T-R-E-N-D-S Google Trends é onde você coloca a palavra que você quer botar a palavra-chave do seu vídeo e vai ver se ela está sendo bem procurada no YouTube tá bom deixa eu ver aqui canal da Rupi Ah gente estou chateada hoje por não conseguir prestar atenção no chat hoje o tempo todo fique normal relaxe isso acontece cadê aqui irmã Socorro amém irmã Shirley é isso aí Erivaldo Matos boa noite meu querido é boa noite Erivaldo Matos Roberto Dida irmã Socorro Vlogs e Pinturas boa noite Erivaldo Matos Gelson é boa Gelson Cari irmã Socorro Vlogs e Pinturas boa noite Roberto Dida Erivaldo também falou aí percebi por isso nem me respondeu ela foi mal educada eu gosto de provocar eu gosto de provocar irmã Socorro é Socorro Santos é irmã Socorro Vlogs é Erivaldo é Socorro entendi vamos lá Erivaldo boa noite Didi é boa noite Roberto irmã Socorro Vlogs e Pintura canal da Roupia Replay hoje a live de Moversidade terá que ser até de madrugada para eu participar boa ideia boa ideia é gente e aí Moversidade naquela live deu mais frutos porque eu comentei sobre ela como que irmã Socorro não é Socorro Santos é outra então toda Socorro que eu conheço é uma são pessoas maravilhosas já está dando Socorro então seja bem-vinda a minha a sua a nossa live é Socorro Irmã Socorro Vlogs e Pintura Erivaldo Matos hoje não consegui abrir a live tentei três vezes eu só consegui usando o stream pensei que era meu telefone mas não foi é o youtube que deu tchutchu hoje bugou e aí eu abri pelo stream ouviu seu Moversidade não vai tentar abrir pelo youtube porque você não vai conseguir você vai conseguir abrir pelo stream e aí tá bom deixa eu ver aqui Erivaldo e outra Socorro é outra Socorro canal da Rompia replay vou cadê cadê só vou conseguir estar por lá às nove e meia por aí ah meu pai Irmã Socorro obrigado amigo e nada ó gente eu vou tornar a falar porque isso é um assunto muito legal eu acho que vai ajudar bastante vocês que é o seguinte o Google Trends T-R-E-N-D-S Google Trends você coloca uma palavra chave você vai fazer um vídeo sobre por exemplo eu vou botar aqui só para vocês terem ideia é Free Free Fire Free Fire tá e vou dar enter é um jogo Free Fire é um jogo é isso ó ave maria ele tá em baixa sabia ele tá em baixa então não adianta botar o título do vídeo Free Fire né porque ele esteve com um pico no dia 10 é o dia 16 de novembro de 2019 94 depois ele teve com 100 de 0 a 100 ele teve 100 em 2 27 de janeiro a 1º de fevereiro ele teve 100 depois ele caiu para 97 em março né aqui em outubro ele caiu para 29 e agora está caindo a 0 de 1 a 7 ele está com 0 a última a última pontuação dele foi exatamente é de 25 a 31 de outubro né desse ano ele chegou o ponto de 28 então Free Fire não é tão bom quanto se pensa certo vou botar aqui malhando 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 a palavra malhando vou botar malhando na praça na praça e eu tenho vídeos que falam a respeito vamos ver não houve então vou tirar o praça vou tirar praça vou deixar só malhando que a palavra chave vai ser malhando vamos ver malhando deu 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 e está em alta está subindo pra 58 mas ele chegou a cair pra 38 o pico dele deu 100 em em novembro do ano passado e deu a palavra malhando deu 91 em março em maio perdão maio então isso é uma ferramenta fantástica quando você vai ler lá nele tem assim ó pesquisar pô aí você bota vai tá lá pesquisa o web você bota clica na setinha e vai botar pesquisar pesquisa do youtube certo e aí vocês vão ter uma ideia melhor tá bom é isso aí chuveiro de outro contra socorro já li isso aqui irmã socorro não sei o que aconteceu ninguém conseguiu o youtube que bugou deu bug isso é comum antigamente dava muito dava muito mesmo não era pouco né é jerson cardia ele sabe disso que o cansou do do pessoal do vivendo mundo afora tentar fazer live não consegui tá é deixa eu ver aqui então foi bug e eu só consegui porque eu entrei pelo streaming tá bom é irmã socorro vlogs e pinturas obrigado amigo é deixa eu ver aqui não sei já falei flaviano plantas variedades dei uma saída e já voltei é isso aí meu querido aqui ninguém é obrigado a ficar o tempo todo gente a gente pode ir pode aqui nós temos o direito de ir e vir a hora que quer é isso mas não esqueçam do meu joinha não esqueçam do meu joinha é cantinho da chile live do ed até a madrugada ficou passeando muito também acho concordo hashtag live até a madrugada roberto dida flaviano plantas e variedades bp pb olá outra vez flaviano plantas e variedades pb olá roberto dida ele agora vai falar todo de novo com todo mundo mentira Wilson me prende aqui com sua sabedoria para com Wilson deixa Wilson ora faltam sete oito minutos para a live do Moversidade quem puder pegar o link dele coloca aí depois eu agradeço porque ele não bota Zé Manuel cantou voltei você me abandonou né ah é assim que você faz né quer dizer na moita eu quando fui para a sua fiquei na moita de olho no que acontecia pois eu a pessoa veio aí falou eu não vi a pessoa falar comigo eu acabei tomando esporro tá vendo que moderador é você rapaz ora só seu coroa é irmã socorro vloggers o que você achou peraí vamos ver que tá tá indo para análise a Google AdSense vamos ver o que você achou desses diretrizes que veio hoje no Google AdSense não entendi nada legal porque eu já venho acompanhando nos dois tanto no AdSense como no Analytics então né pra mim já tô acostumado e eu tô estudando estudando e estudando mais né e tô tendo um apoio é formidável que a Didi Leal sempre tá me ajudando a interpretar essas coisas né Didi Leal sempre me ajuda gente eu não quero esconder isso de ninguém a Didi me ajuda muito ela sabe muito então perde a boca queima a língua quem acha que a Didi não sabe Didi é fera ela não é assim mas é sim a Didi sabe e sabe muito pronto tô disse é canal da roupinha eita meu comentário sumiu sumiu mentira ou isso me prende aqui eu não eu não irmã socorro vlog já vi é canal eita meu comentário sumiu sumiu nada eu li Zé Manuel cantou rapaz pedi pra Roberto Dida assumir o posto sozinho sim é Erivaldo Matos olá meu amigo Zé Manuel cantinho da Chile Zé Manuel seja bem-vindo de novo vamos boicotar moversidade live até madrugada live até madrugada hashtag live até madrugada deixa eu ver Zé Manuel cantou ainda estou por aqui Roberto Erivaldo depois que ela tentou abrir a live pode ajudar depois que ela tentou abrir a live pode ajudar não entendi porque ficou aqui quando eu fui abrir pela câmera do youtube ficou rodando e não saía daquilo o pessoal me viu lá tal mas aqui ficou rodando não me via aí meu filho que teve ideia entra pelo stream aí entrei pelo stream e aí eu estou aqui tranquilo certo Erivaldo Matos já li isso canal da Rupi Rplay pedi pra Flaviano subir na live de Moversidade e esse sumiu entendi entendi Flaviano é ele estou aqui minha amiga Flaviano Zé Manuel cantou cheiro no coração mano querido Ana Selma que está falando com você desiludido Erivaldo Matos Zé Manuel cantou boa noite amigo esse daí é o Erivaldo Matos Zé Manuel o maridão da nossa socorro santo bom é deixa eu ver aqui é Pepeta né é Pepeta né Pepeta que o nome da cachorrinha lá do Erivaldo e da socorro Pepeta é cantinho da Gílio Wilson vou precisar sair boa noite minha querida vá lá fique à vontade aqui ninguém fica preso boa noite amigos boa noite vai lá para a Moversidade depois porque a gente vai levar ele até quatro horas da manhã certo faltam três minutos para iniciar vou procurar aqui logo a live dele que eu sei que ele não bota ele não posta aqui ele não bota é assim canal da Rupi a Moversidade ele está aí pare de fofoca você vai botar o link aí o que é que eu bote eu vou botar posso botar posso botar Moversidade me responda Moversidade deixa eu procurar aqui Moversidade 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 é canal da Rupi é replay Flaviano às oito horas vai começar a live do Moversidade suba lá com ele na live para lá falar sobre o seu trabalho lá você sobe aqui não estou botando para subir porque eu não peguei o link do início também já estou terminando porque Moversidade vai começar tá bom só consegue abrir live hoje quem usou o stream quem fez com o stream fez quem fez pelo youtube não fez é canal da Rupi já falei canal Silvia Daiane eu continuo aqui gente estou na moita mas estou aqui beleza moiteira mais uma moiteira para minha coleção Flaviano planta de variedade manda o link do Moversidade vou mandar o link do Moversidade ele não abriu ainda ele não abriu não está aqui o lembrete ele sentado de sunga tanga sunga tanga ele está aqui certo ele está aqui calção com o pezão ele está fazendo a tag uma lâmpada que parece mais um refletor da arena Forte Nova aqui na Bahia aqui em Salvador já está lá o Gerson o cara já deu boa noite lá para ele já teve lá o DJ Moversidade que é ele mesmo relativizando em absoluto que também é um amigo dele deixa eu ver aqui ele se entrega assim Flaviano plantas de variedade certo minha amiga pronto eu vou botar já já faltam só dois minutinhos para a gente ir para lá aí quando Moversidade jogar o link você clica eu vou botar porque ele não bota pronto está aí mas se você clicar aí agora você vai sair da minha live espera aí falta um minuto um minuto rapaz tente falar fazer um vídeo falando um minuto você vê como cansa é um minuto e não esqueça gente eu quero afirmar isso mais uma vez se eu subir lá na live do Moversidade eu vou tornar a falar do Google Trends é T-R-E-N-D-S Google Trends gente isso é uma ferramenta que sabe vai melhorar muito o cantinho de vocês Gerson Cardia Wilson Sampaio imagina você ir ao médico e ele ficar fazendo barulhinho com a boca ai Roberto Diz da Boversidade de Cueca Samba Canção é Cueca Samba Canção aquilo é eu pensei que era uma sunga é Flaviano Plantos e Variedade boa noite Zé Manoel Cantor canal da Rupi Recplay meus vídeos só tem retenção de um minuto ah precisa ver o que é isso vamos melhorar vamos melhorar porque por exemplo eu tenho um vídeo de 5 minutos e ele está com 3 minutos e 48 segundos deve ter mais Didi lá você ainda está boa noite depois passo na live do Uma Vé Cidade você estava na moita foi Didi Zé Manoel cantou Olá Primo Didi não me abandone assim não Didi você ficava ficou muito tempo na moita eu gosto de conversar com você Didi olha eu quero ver a Dilson fazendo isso manda ele gravar o vídeo e manda pra mim hoje vou falar sobre retenção pois é minha retenção está até boa está muito boa graças a Deus mas minhas visualizações estão baixando isso está me preocupando tá bom Erivaldo Matos apagou canal da Rupi replay os dedinhos deram essa retenção também Gerson Cardia canal da Rupi replay eu também tenho problemas de retenção é desunidário é velho e fecal você é uma comédia dessa canal já sou você é uma comédia canal da PR play canal da Rupi um dos dedinhos deram essa retenção também vamos lá vou botar mais uma vez o link pra vocês irem vocês que ainda ficaram aqui deixa eu ver se ele já começou já deve ter começado tá na contagem tá na contagem já abriu já abriu já abriu aí o link aí gente vamos lá quero ver esses nomes baixarem quando chegar a 5 eu caio fora já tô ouvindo a voz dele tá bom vamos lá aí está o link da Movesidade Carla um abraço minha linda minha prima querida valeu a força essa mas não suma não não deixa seu cantinho tão parado não pelo amor de Deus vamos divulgar isso aí é onde Bernardes olá amigo boa noite boa noite meu querido eu estou botando o link aí pro pessoal ir pra lá pra lá do Movesidade meu amigo Movesidade então se você puder ir eu agradeço de coração porque eu também tô de saída que eu vou buscar patroa no trabalho é canal da Romp Pierre Play Flaviano presta atenção no link Flaviano olá canal da Romp Pierre Play Flaviano quero você ver você lá vai lá Flaviano eu também quero ver porque eu senti que você tem firmeza e a Rô canal da Rô me deu melhores informações a seu respeito cara eu quero ver você lá tá bom fala do seu canal o que é que você mostra do seu canal nas suas lives o que é que você fala nas suas lives o que é que você faz quais são os tipos de vídeos qual é o seu nicho qual é o seu nicho vai lá Flaviano tô ligado é isso aí já pode ir lá eu vou repetir aqui o link tá aí o link pra quem quiser ir pra lá só vou sair daqui só vou encerrar quando chegar a cinco pessoas só tem dez ainda tem dez tem que sair cinco aí vamos lá vou lá agora vai lá meu querido e sobe lá porque eu quero ver você fazendo o seu comercial divulgando o seu cantinho tá bom canal da Rô Flaviano pronto quem me indicou o canal do Flaviano foi o canal da Rô eu fui lá visitei gostei muito do trabalho dele então nada melhor do que ele divulgar lá no Movesidade tá bom deixa eu ver aqui canal da Rô tá tá beleza vamos lá oito pessoas ainda faltam três saírem na minha live eu agradeço que vocês saírem pra ir pra live do Movesidade gente o link é esse aí podem ir lá e deixa eu ver como é que estão falando lá deixa eu ver Cláusula Barbosa não conheço Cantinho da Cátia Ana Selma já tá lá Gerson Cardia já tá lá Manusa da Ilha só não vem na minha você vê que fica na moita né Ana Selma Flaviano ela não vem na minha porque simplesmente eu me recuso a divulgar agora em diante quem trabalha com link eu não trabalho com link tenho dito isso aqui que não é correto né ela quer trabalhar ela insiste em trabalhar com link e aí eu não a divulgo simples assim Carla Machado já tá lá Flaviano Planta já tá lá Flaviano joga duro vem se aparece lá hein Flaviano é isso aí bom oito seis pessoas falta uma ainda tem um aí quem é que tá aí ainda os Bernardes ainda tá aí estamos com trabalho novo hoje a partir das 20 horas confira lá vou ver deixou um cartinho lá na minha comunidade deixou o cartinho na comunidade pra eu abraçar o seu cantinho é cantinho da Chile boa noite família querida vai lá vai pro Mover Cidade Criatura ah não já tá lá ela já tá no Mover Cidade tô doldo é deixa eu ver aqui os Bernardes estamos com trabalho novo hoje ali vamos lá eu vou encerrar porque eu tenho que realmente buscar a esposa certo um beijo um abraço um cheiro um suspiro dobrado um amor sem fim fui gente tchau